Enquanto isso, ouve um pouquinho aí de Lugo Ramos, pode ser? Bora! E aí Música Lugu Ramos, nossa muito bom te ouvir Lugu, a gente vai para o intervalo para esperar a Nadião do Bafão que está cheia de fofoca para a gente, será que ela tem alguma fofoca sua? Com certeza não, tem Nádia, alguma fofoca dele? Não tem não né? Não tem, Lugu Ramos é uma pessoa tranquila, toca mais aí para a gente meu amigo Música 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 Pai, olha lá Ai, que coisa mais bonita Pobrinha, vontade de apertar Pode apertar, Lugu Ramos?